Você está querendo fazer uma festa, realizar um grande evento? É só falar com a Ana Paula aqui da Paula Decorações, né Ana Paula? Isso mesmo, já estamos no mercado há mais de 5 anos, realizando grandes eventos como a Academia da Força Aérea e formatura do Espadão. Fazemos também mais de 8 festas por ano na Escola de Especialista de Iguará e casamentos e formatores de tudo o que há de melhor e mais moderno no mercado. Qual o telefone e o endereço da Paula Decorações? Hoje entrei em contato pelo 3949-2645 ou 3027-2888. Paula Decorações.